O Rio Grande do Sul é o maior produtor do Brasil de Noz Pecan e Santa Maria é o terceiro município gaúcho com maior produção do fruto. E nós fomos até a fazenda Santa Leocádia, onde foi realizada a abertura da colheita. A Noz Pecan é um alimento que possui diversas propriedades nutricionais, antioxidantes e anti-inflamatórias, além de ser rico em vitaminas e minerais. No Rio Grande do Sul, 1.408 produtores se dedicam ao cultivo da Noz Pecan. Ao todo, 5.720 hectares são destinados ao cultivo do fruto. Santa Maria é o terceiro maior produtor do estado, com 177 hectares destinados à produção. Santa Maria tem um destaque aqui, temos municípios com grande produção, por exemplo, Cachoeira do Sul e Santa Maria. E a gente tem observado uma constante crescente dessa produção. Então, os nossos pomares estão tanto produzindo mais, por estarem mais longevos, e ao mesmo tempo estão sendo ampliados aqui na região. Aqui em Santa Maria, na nossa região dos 35 municípios que a gente coordena, 31 dos municípios dos 35 tem produção comercial da Noz Pecan. O que nos remete ao número de mais de 250 produtores comercializando de forma comercial, vendendo isso tanto para o mercado interno como para o mercado externo. Então, uma alternativa de renda, que gera renda, que gera produtividade, que gera diversidade na nossa agricultura. E a Ematea tem esse papel de dar extensão rural, levar assistência técnica, extensão rural, para que esses agricultores consigam produzir mais, consigam implantar bons pomares. A gente faz o manejo desde o planejamento, passando por todos os manejos fitossanitários, manejos de podas, até a colheita. Então, esse suporte da instituição, nos 497 municípios em que está presente, é muito importante para esse desenvolvimento dessas atividades, principalmente atividades que, às vezes, não são tão conhecidas, como é a cultura da Nogueira Pecan. Cachoeira do Sul, que é pioneira na produção de Noz Pecan no estado, e a maior produtora da América do Sul, Luciano. Isso, Helen. Cachoeira do Sul é um município que começou em torno de 70 anos atrás, com a implantação dos primeiros pomares de Nogueira Pecan, aqui no Brasil, numa propriedade do falecido Link, um pomar com mais de 700 hectares, que até hoje existe no município, e foi praticamente a entrada da Nogueira Pecan oficial aqui no estado do Rio Grande do Sul. A Nogueira Pecan é original do sul dos Estados Unidos e norte do México, próximo ao Paralelo 30, norte. E a região da Cachoeira do Sul, região central do Rio Grande do Sul, nós estamos no Paralelo 30 sul. Então, essa foi uma das primeiras características que levou a experimentar se a Nogueira Pecan iria se adaptar aqui ou não. Ocorreu o experimento, e também na década de 70 existiam incentivos federais para que tivessem reflorestamentos, e a Nogueira Pecan também entrou nesse sentido, ela começou a se expandir inicialmente em grandes propriedades, e dos anos 2000 para cá foi alterando também, tendo a introdução delas em pequenas propriedades. Mas hoje, Cachoeira do Sul, então, é a maior produtora de Nogueira Pecan da América do Sul. Nós estamos com 1.180 hectares sendo cultivados em Cachoeira do Sul, nem todo ele ainda em produção, mas o que já torna a Cachoeira, então, do México para baixo, o maior produtor que nós temos na América. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de Nogueira Pecan do Brasil. A produção gaúcha corresponde a 70% da produção nacional, e para essa safra, a estimativa de produção está em torno de 5 mil toneladas. E a partir de agora, está aberta a colheita do fruto. Eu não tenho a menor dúvida que isso vai se ampliar fortemente. A característica da Nogueira Pecan é ir ocupando cada vez mais espaços, na medida em que os resultados vão se mostrando efetivos para quem produz, e outros vão se sentir atraídos por essa cultura. De outra banda, se são 7 mil hectares hoje plantados, também são 7 mil toneladas produzidas a cada ano. A tendência é de ampliação dessa produção. Nós consumimos praticamente a metade do que produzimos. A outra metade necessária e obrigatoriamente temos que encontrar mercados para isso. Por isso que o mercado internacional é fundamental, notadamente, em particular, o caso da China, porque tem o hábito e a prática do consumo da nossa, pelo seu alto valor nutritivo, pelos óleos graxos que produz, pela riqueza mineral que tem esse fruto, e certamente pela tradição desse consumo, não é verdade? O mercado brasileiro é restrito não pelo número de pessoas, mas ele é pelo baixo consumo, na comparação com outros países, que são grandemente e historicamente consumidores de nós, Pecã. Ásia em especial. Eu tenho a expectativa que isso vai induzir um evento como esse aqui na região central do Estado, vai induzir que outros venham a replicar a plantação da cultura de nós, Pecã. Eu não tenho a menor dúvida do Estado continuando a apoiar, a Secretaria de Agricultura continuando a dar um viés de estruturação técnica, de sanidade vegetal para os produtos que aqui são produzidos, a Emater cumprindo o seu papel no campo, auxiliando, buscando novas tecnologias, a questão da irrigação, da riqueza do solo e a sua manutenção, só tem a crescer. E é uma cultura que bate no coração das pessoas. É tipo a oliva e o azeite de oliva. Tem história bíblica e, certamente, tem muito a crescer no Rio Grande do Sul. Nós temos uma boa expectativa em relação à produtividade desse ano dos 6 mil hectares que nós temos no Estado, do Rio Grande do Sul. Estamos esperando uma produção total em torno de 5 mil toneladas, que equivaleria hoje em torno de 800, 850 quilogramas por hectare. Considerando que temos muitas áreas que ainda não estão em produção, as áreas de produção, dos palmares em produção, a produtividade média este ano vai ficar em torno de 1.500 a 2.000 quilos por hectare para os palmares que possuem irrigação. Palmares sem irrigação, a expectativa é um pouquinho menor, em torno de 800 quilos por hectare, em função das demandas hídricas que esta cultura tem e pelo clima que este ano houve algum estresse hídrico para as plantas e áreas sem irrigação tiveram queda de rendimento. Então, aqui na região de Santa Maria, a região central, nós temos em torno de 2 mil hectares, sendo que Cachoeira do Sul é a nossa maior área produtora, é a maior área produtora do Estado. E nós temos essa expectativa também de produção de em torno de 2 mil toneladas na região central, que é em decorrência também da alternância de produção que esta planta apresenta em função do manejo que existe nas áreas sem irrigação. Mesmo com a estiagem, que castigou o Estado mais uma vez neste ano, a expectativa é de uma melhora na safra em relação ao ano anterior. No ano passado, houve uma produção um pouquinho inferior, em função da questão climática e também questão de manejo. Este ano, os agricultores, sabendo e conhecendo a cultura, fizeram investimentos um pouquinho maiores em termos de fertilidade do solo e alguns investimentos em irrigação. E isso permitiu que a planta expressasse mais o seu potencial. Então, para esta cultura, a irrigação é fundamental. E nós temos aí programas e incentivos estimulando esta prática e esta tecnologia, pois ela é uma garantia de rentabilidade para os investidores. Nós estimamos este ano chegar a 7 mil toneladas, portanto, 5 mil toneladas vai sair do Rio Grande. Então, o Rio Grande tem um papel muito importante. Além disso, o Rio Grande do Sul gera tecnologia, tem bons profissionais aqui, tem um solo adequado, e o pessoal com uma tradição no processo todo. E também na questão da venda do produto, seja com casca, que aqui tem 90% das indústrias que compram, como na venda de pecantes cascados, que um dos maiores mercados que nós temos no Brasil é o próprio Rio Grande. E hoje, essa abertura aqui, trazendo tantos produtores, autoridades, visitantes, então, promovendo também essa cadeia produtiva aí da nossa PECAM. É, é um evento singular, né? A Prefeitura de Santa Maria nos recebeu, nos ajudou a fazer um evento fantástico. Aqui é uma propriedade ímpar, uma propriedade de mais de 100 hectares, com um bom nível profissional, com um bom nível de produtividade, e, portanto, com um bom nível de resultado. É uma propriedade que, além de ser exportadora, que tem um produtor que coloca o seu produto no mercado internacional, também tem a produção, o descasque, e coloca o seu produto descascado no mercado nacional. É uma propriedade que, realmente, é um exemplo para todos. Eu acho que é um dia bem especial para todos os produtores aí. O produtor Eduardo foi o anfitrião da abertura da colheita da nossa PECAM. Enfim, todos os vizinhos, com certeza, é muito gratificante estarem aqui no entorno. Os produtores de nozes, também do entorno e do IBPECAM, são os associados do Instituto Brasileiro de Pecanicultura. Outros produtores não associados, mas que também têm interesse na PECAM, e visitantes, de modo geral, para conhecer como é que é a cultura. Então, eu acho que é uma oportunidade ótima para a divulgação do fruto. Proprietário da fazenda Santa Leocádia, no distrito de Santa Flora, o produtor deu início à produção de nozes PECAM em 2011, com 20 hectares. Atualmente, a área plantada chega a 120 hectares. A maturação é longa, são aproximadamente 10 anos. Elas vão começando a produzir a partir do sétimo, oitavo, mas, comercialmente falando, seria no décimo ano em diante. E fomos ampliando 20 hectares cada ano. Foi bom porque a gente aprendeu como evitar erros do início. E assim a gente foi expandindo. Depois colocamos irrigação, que é fundamental também. E aprendizado permanente. Por exemplo, os processos de poda também são importantes. E quando você coloca nozes nos pratos também, não só dá o requinte, quanto aumenta a questão nutricional do prato. Então, tem demanda no mercado interno, tem demanda no mercado externo. As exportações estão acontecendo. A gente já exportou para a Tailândia, exportamos para a Alemanha, exportamos para o Líbano. Tomara que apareça a China como um novo mercado. Já foi trabalhado por mais de dois anos, usidas e vindas de documentos e protocolos. E eu acho que vai acabar abrindo. Tem o potencial da Índia, inclusive. E é uma oportunidade fantástica para todos os produtores. É impressionante como a PECAM tem uma aceitação geral. É difícil você dizer se a pessoa conhece nozes. Conhece, só que ela não sabe que aqui no Rio Grande do Sul tem produção.